Antes de mais, permitam-me na frente desta camão-nos dizer que é um orgulho fazer este tipo de trabalho. E este dia, o povo, o que eu sei, é o povo que eu tenho que transmitir alguns. Porque é diferente de fazer obras conselistas, que são obras de camónica, que é a geração das conversas com o Mãe para os preços, nem se tem que fazer isto melhor. Não é preciso que uma filha a Mónica tenha coragem de fazer um patrón excesivo para o mundo produzidor, que é preciso muito trabalho, muito tempo e muita paciência, quer que a senhora o povo se tua, quer que a senhora o maestro. E, portanto, para neste momento, este ponto de nossa vida, nós temos que guardar, e dizer-te já, até mesmo, a senhora o povo da África, a minha súa liberdade, a minha súa liberdade, e a minha súa liberdade, a minha súa liberdade, e a minha súa liberdade, e a minha súa liberdade. Obrigado. 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 Obrigado.